Então, galerinha do YouTube, o dia das crianças tá chegando, então, ó, o que nós temos que pensar no barco, como de novo, e aquele dos filmagens, né, de outras festas também, eventos, ele cantando a música Atirei o Pão no Gato, e depois a melhor coisa é atirar o Pão no Gato, não, é só a música, tá, isso aí é fictício. Então, agora as crianças felizes...